Temos um outro caso aqui no Balanço Geral agora e dessa vez envolve, sabe o que? O INSS. Uma pensionista de 57 anos que mora na zona sul de Chapara dos Guimarães. Ela conta, né, que a conta da previdência dela pode ter sido o que? Clonada por golpistas que oferecem empréstimos. A vítima descobriu, gente, que o dinheiro está sendo depositado em um banco lá em Londrina, no Paraná. Dá pra acreditar numa coisa dessa? Pergunto pra você. São inúmeras as formas de golpe. Vou trazer a reportagem do José Porto que apurou essa história e vai contar pra gente. Na sequência eu falo mais porque eu tenho informação acerca desse caso. Vamos lá. A preocupação partiu após a beneficiária do INSS, que recebe um benefício pela morte do esposo dela, não conseguir pegar uma diferença do benefício que ela sempre recebia. Isso já acontece desde agosto do ano passado, agosto de 2021. Porque há vários consignados vinculados nesse benefício, mas sobrava em uma pequena parte. Mas nem isso ela está recebendo mais. É a dona Alice Ediene Oliveira. Ela tem 57 anos e desde 2000, ou seja, há quase 12 anos, ela recebe esse benefício, que é um salário mínimo hoje de R$ 1.200. Sobrava aí menos da metade pra ela, mas é um dinheiro que faria muita diferença na vida dela. Só que tentando fazer um levantamento todo, o que está acontecendo, por que esse dinheiro não chega, e ela sempre recebia esse benefício pelo Banco Bradesco. Ela acabou descobrindo, ligando para o Serviço de Atendimento Telefônico do INSS, que o dinheiro dela, que aparece num extrato, num banco de cooperativa, está sendo enviado para um banco em Londrina, no estado do Paraná. Ela nunca morou em Londrina, não tem nenhuma relação com nenhuma pessoa do Paraná e não sabe como que esse benefício foi parar em Londrina. Resultado, ela não consegue receber a diferença e está preocupada com o pagamento dos consignados. Dona Alice, como é que a senhora descobriu esse problemão todo? Ou seja, o dinheiro, de repente, desapareceu. Porque não caiu mais na conta do Bradesco. Aí eu vou lá para receber, eles falam assim, para mim, que não está pagando, que o INSS não está pagando. Suspendeu o seu benefício, algo assim? É. Não, eles falaram assim, que não suspendeu, mas não está pagando. Porque eu fiz prova de vida certinho, não está cortado. Só que daí passa um mês, passa outro mês, eu vou lá, não tem mesmo. Eles falam assim, não está pagando aqui, não. E a senhora acabou ligando no INSS, o que eles falaram para a senhora? Aí eles falaram assim, que o dinheiro está caindo em um banco em Londrina. Lá no Paraná. É, que é esse banco que eles falam que é Cicobi, mas não é Cicobi, porque eu fui no Cicobi aqui em Cuiabá e falaram, não, na nossa agência não está, não é. A agência deles não é. Ou seja, ficou confuso para a senhora, que a senhora quer descobrir hoje onde é que está o seu benefício. Onde é que está, porque eu preciso saber, né? Porque não está no Bradesco, que desde quando saiu a pensão para mim, eu recebo no Banco Bradesco. Mas ultimamente não está caindo nada lá, eu tiro o extrato, não tem nada. E agora essa história do próprio INSS, que esse depósito está sendo feito para uma agência bancária lá em Londrina, no Paraná. Há uma preocupação e, é claro, uma suspeita de que a conta dela, a exemplo de muitas outras contas de aposentados e pensionistas, podem ser clonadas a vários esquemas e até ações de organizações criminosas que agem por crimes cibernéticos para se apossar desses créditos e de benefícios de aposentados. Hoje, os consignados realizados pelas instituições financeiras é de notório conhecimento de todos, muitos fraudulentos. Agora, o que nos chamou a atenção da dona Alice é aonde está a diferença desse valor da qual ela tem o direito a receber. Se não está no SICOB, conforme o extrato apresentado pelo próprio INSS, e pela informação dela, ela recebia pelo Banco Bradesco, e que também não está depositado no Banco Bradesco, o que nos chega é que um banco que está recebendo é do estado do Paraná. Então, o nosso encaminhamento, nesse momento, será investigativo. Encaminhá-la para fazer um boletim de ocorrência na polícia do estado de Mato Grosso, e, a partir daí, vou levar também ao conhecimento do INSS, porque alguma coisa está errada, e muito errada, e muito grave.